Eu recentemente fiz um vídeo falando sobre coletivismo em oposto a individualismo, sobre a ideia de que isso é um debate político que vai te trazer muito mais informação do que esquerda versus direita, porque os dois são coletivistas, e muita gente não entendeu o que é coletivismo. Então deixa eu dar um exemplo. Leia esse livro, Cântico, da Ayn Rand. Esse aqui é o Anthem, a versão em inglês, mas ele está disponível em português sobre o nome de Cântico. Sugiro que você leia, porque ela mostra exatamente o que é coletivismo. É, claro, uma caricatura, como tudo que ela escreveu em termos de ficção. São caricaturas, mas são para exemplificar. Mas, falando um pouco mais a rigor, coletivismo é a ideia de que você não tem direitos. A sua classe tem direitos. Você, indivíduo, não tem direito à propriedade. A classe tem direito à propriedade. Você não tem desejos. A nação tem desejos. E você se submete à nação. Em outras palavras, se a sua opinião discorda daquilo que considera-se por alguém, ser a opinião da classe, da raça, da nação, do país, do coletivo, se você discorda e não quer participar, é ético, moral, aceitável, bom, lindo, forçar você, sob ameaça de morte, a participar. É coletivismo. O coletivo é superior a você. Ah, eu tenho uma necessidade. Não é a necessidade do coletivo. Ah, eu tenho uma ideia. Não é a ideia que nós queremos. Ah, eu quero uma coisa. Não é o que nós queremos dar, não é o que nós queremos ter. Então, não vai ter. É radical. É radical no sentido literal da palavra. É uma posição extrema. É uma base de filosofia. De onde vai partir a análise filosófica? A análise filosófica do individualismo, do racionalismo, parte do indivíduo. O indivíduo raciocina. Então, a gente começa, como Rothbard escreve no... Toda a literatura dele, ele sempre começa com uma análise do mundo do Robinson Crusoe. Digamos, uma pessoa numa ilha com nada, com ninguém. Só tem as coisas. Então, o que ele aprende a partir disso? Aí a gente coloca outra coisa. Então, nós temos duas pessoas interagindo. A posição coletivista vai ser, não, essa análise sequer faz sentido. Porque o homem é social. Então, nós temos sempre que olhar ali na sua cidade. Se você só tirar ele e fizer uma análise sobre ele, tá errado. Não serve pra nada. Nenhum conhecimento vai ser tirado disso. Então, tudo tem que ser olhado da posição do coletivo. Então, ó. O que que a classe trabalhadora brasileira quer? Ah, os grandes pensadores socialistas chegaram à conclusão que é isso que a classe trabalhadora quer. Você fala, ah, eu trabalho, eu não quero isso. Traidor da classe. Elite branca paulista. Você é um traidor, você é um alienado, você é um burro, você é um idiota. Você é um incapaz. E você não pode, então, é errado deixar você agir sobre isso porque você discorda do que a classe trabalhadora quer. E o Estado deveria sim tomar a sua propriedade, controlar você, obrigar você a mandar pra campo de reeducação, ou fuzil mesmo. Até você concordar com o que pensa-se ser a vontade da classe trabalhadora. Pensa-se em coletivos apenas. Ah, o indivíduo. O indivíduo é uma ferramenta do coletivo. Ele é o meio pelo qual o coletivo vai fazer o que ele quer. Mas o indivíduo não importa. Isso é coletivismo. E a direita e a esquerda são coletivistas. Então, olha, qual é a posição libertária individualista? O indivíduo tem direitos naturais inalienáveis como vida, busca de felicidade, autopropriedade dele. Não tem como isso ser removido. E qualquer ética deve respeitar isso. Qual é a resposta coletivista? Olha, pra que a ordem social exista, o indivíduo precisa ser submetido a uma série de regras. Então, e ele precisa ser obrigado a isso. Porque ele é burro. Ele é corrupto, ele é idiota, ele é tapado, ele é inútil. Ele é alienado, ele é incapaz, ele é numa raça inferior. Ele precisa ter alguma justificativa de por que o indivíduo é um idiota. E ele deve ser submetido a uma ordem que vai ser colocada na cabeça dele. E se ele se opor, fuzila mesmo. Não tem problema. Isso é a resposta coletivista. E a resposta individualista a essa crítica é falar, não. Racionalmente, Enrage. Eu sou muito fã da Enrage. Ela pedala, as coisas de economia, ela pedala pra caramba. Tem umas coisas... Ok, mas eu gosto. O léxico, o núcleo da coisa, eu gosto. E o Rothbard também. Mas enfim, gostava. Mas enfim. O ponto é. Qual é o argumento da Enrage? Não, objetivamente, racionalmente, eu como indivíduo percebo que eu existo, que eu tenho esses direitos, que essas são as verdades, elas são objetivas independente da sua opinião. Então, por definição, o seu argumento tá errado porque você não consegue fazer um raciocínio. Qualquer raciocínio lógico vai chegar na base de que esse raciocínio coletivista está errado, objetivamente. Não é aberta a opinião, a discussão, isso. É um fato lógico da filosofia da realidade. E não é a lei que decrete o fim disso. Não tem o que fazer. Essa é a polisição individualista. Os indivíduos existem. Eles têm certos direitos. E a sociedade precisa se organizar pra ela ser ética, de uma maneira que respeite isso. A Enrage aí de uma aspira. E aí ela viaja. Eu acho que pelos traumas da revolução russa dela. Ela viaja que não, aí tem que ter um Estado. Só pra manter justiça. Aí você fala, Enrage, você tava quase lá, minha filha. Enfim, tem muitos anarco-objetivistas. Eu originalmente era um, mas enfim. Hoje passo por todas as filosofias. Mas também, se você for ver, isso não é um argumento meu, é um argumento do Stefan Kinsella. A linguagem do Rothbard é muito similar a Enrage, porque ele se inspirou muito nela. E se você ver o léxico, a semântica, Hoppe e Enrage, muita coisa se cruza. Não tô dizendo que concorda, que tá tudo certo. Muita coisa se cruza se você só mudar a terminologia. Ah, não, é a mesma coisa. Mas enfim. Aí ela chega à conclusão que você vai precisar de um Estado. Mas tudo que você precisaria é de uma organização pra defender, então, as pessoas. Pra fazer valer a lei que é objetiva. Essa é a posição individualista. Que a galera acha que é não. Então, o individualismo é que você pode explorar todas as pessoas e corromper e roubar e matar. E não. Isso é psicopata. Isso é criminoso. Individualismo é. Existem certos fatos objetivos sobre as outras pessoas. Por exemplo, elas têm vida e propriedade. Você não pode atacar isso. Tá errado. E dado que está errado você agredir outras pessoas, viva a sua vida. É isso. Respeitando os direitos das outras pessoas, viva a sua vida. Coletivismo vai chegar e falar. Ah, mas tem direitos coletivos. Constituição brasileira. Ah, tem o direito de saúde. As pessoas tem o direito de saúde. Então, as pessoas, para garantir o direito de saúde, vão, então, confiscar a propriedade dos indivíduos. Então, assim, ou um tem direito, ou outro. A Constituição diz que tem os dois, o que é ridículo. Contraditório. Mas, ó. Não, tem o direito coletivo à saúde, à felicidade, à pôneis. Sei lá. Então, o direito do indivíduo será invadido, sim, pelo Estado. O corolário, ela falava isso. O corolário do coletivismo é o estatismo. É a religião do Estado. O Estado, então, vai invadir o indivíduo, vai confiscar a propriedade dele. E vai punir ele, caso ele resista, para, então, garantir direitos coletivos, que são contradições lógicas, para o coletivo. O coletivo é a ideia de que o indivíduo é inferior e que qualquer agressão nele, em moral, em prol do coletivo, em defesa do coletivo, é moral, é bela e moral e tudo bem, não tem nenhum problema. Qual que é a conclusão lógica disso? Totalitarismo. Comunismo, fascismo, nazismo, etc. O Estado, grande, tudo dentro do Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Essa é a conclusão lógica do coletivismo. E ele é enfiado dentro de umas ideologias assim, meio, ah, mas porque a Terra vai morrer por causa da humanidade, então o governo precisa mandar em tudo o que você faz. Ah, porque existem conflitos na sociedade por causa das pessoas, eles que têm uma dívida com as pessoas e isso. Então o governo precisa mandar em todo o mundo. Começa sempre com, tem esse problema de um conflito com essas outras pessoas, sim, é um conflito, e para resolver esse conflito todo mundo tem que perder direitos e alguma organização tem que mandar em todo o mundo e todo mundo tem que calar a boca ou é fuzil. Então, isso é o coletivismo. Sugiro que você leia o cântico, ele tem cenas que descrevem muito isso bem, porque tanto no livro, se você falar a palavra eu, ele cria um mundo, né? Ah, Ingrid adorava fazer isso, eu acho que era muito ilustrativo, por isso que o Nascente e a Revolta de Atlas são livros, são influentes, ela criava o exemplo, pra você ver, ah, é assim, ah, tá. Que nesse mundo do cântico, se você falar a palavra eu, você morre, executado, pum, simples. Aliás, eles não tem fuzil porque eles voltaram a pedra da pedra, né, claro. Mas tem uma hora que o personagem, ele inventa uma coisa, ele cria uma coisa e eles não podem falar eu, então eles falam nós. Ele chega, sozinho, pro grupo dos inventores, né, dos cientistas e fala, nós inventamos isso, né, ele, nós inventamos isso. Eles perguntam, mas vocês inventaram isso com todas as outras pessoas? Não. Ah, então essa invenção não pode ser boa. Então isso aí não tá certo, isso aí não é legal. É um exemplo. Ao longo do livro você vai ver vários exemplos como esse. Recomendo e entenda que coletivismo é totalitarismo, não é dissociável. Não tem assim, ah, mas é que eu quero falar um pouquinho de coletivismo. Não. É uma posição ética. Ok? Só pensa, é uma posição ética. Ou é, ou não é. Você não pode ter assim, ah, não, tem uma posição ética que, assim, ah, de vez em quando é isso, de vez em quando é aquilo, entendeu? Não. Não, não existe isso. Não dá pra você falar, não, é, de vez em quando eu acredito na gravidade, de vez em quando não, entendeu? Depende, assim, às vezes eu me identifico como uma pessoa que não acredita na gravidade. Não, não existe isso na ética. Ou é individualista ou é coletivista. Se é individualista, cada pessoa tem os seus direitos e você não pode agredir o outro. Se é coletivista, ninguém tem direitos e o coletivo pode agredir quem ele quiser em nome do que ele quiser e se o indivíduo protestar é fuzil. Não tem como você falar, ah, mas é que eu gosto de eu vou fazer uma terceira via. Isto não existe, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.